Olá, eu sou o Fernando Sembranelli, CEO e Founder do Health Nova Hub. A gente está aqui hoje com a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre saúde digital. Deputada federal Adriana Ventura, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por esse convite, doutor Sembranelli. Um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema tão importante que é inovação. Eu, como professora de empreendedorismo, fico felicíssima que a gente possa inovar na saúde, em todos os seus níveis. Muito bom. A deputada federal Adriana Ventura foi uma líder imprescindível para a aprovação da lei da telemedicina. Então, a nossa primeira pergunta é por que é tão importante regular a saúde digital? A gente sabe que tem muitos colegas empreendedores que resistem à regulação, mas por que é tão importante regular? Olha, até porque eu sou de um partido liberal, eu tenho que falar isso. Até porque eu sou empreendedora, eu também tenho que falar isso. A regulação, ela é importante para dar alguns parâmetros. A questão é o tipo de regulação que a gente quer. Eu acho que a lei da telesaúde, que foi aprovada, ela foi muito importante para dar parâmetros. Ela é ampla, ela é principiológica, mas ela dá segurança jurídica. Porque no ambiente de inovação, isso exige bastante investimento, a gente sabe. As pessoas precisam ter segurança que podem fazer aquilo. Eu lembro que antes da aprovação dessa lei, muitas vezes, empresas de inovação, e mesmo médicos, eram notificados. Ah, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, fica pode num dia, não pode no outro, a pessoa não consegue desenvolver seu negócio. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, realmente, regulamentar algumas coisas. Mas, lembre-se, sempre não num tom restritivo. Num tom, claro, que não impeça a inovação. Perfeito. São excelentes exemplos. A gente teve muitos colegas que realmente receberam inúmeras notificações porque estavam fazendo uso da telesaúde. E a gente sabe que até hoje tem alguns processos que continuam correndo. Então, acho que essa exemplificação é exemplar. Atualmente, a gente tem um desafio grande que é a questão da interoperabilidade. Eu acho que a gente entende que o desafio, hoje, é menos tecnológico e passa mais por um desafio de regulação com muitas partes a favor, mas também muitas partes com resistência. Como é que você vê esse desafio? Olha, esse desafio... Eu que já passei pelo desafio de aprovar a telemedicina e a telesaúde num ambiente muito árido e numa época muito complicada, eu vejo que a interoperabilidade é um desafio, sim, por várias razões, por razões de infraestrutura, por razões de mentalidade, por razões de interesses conflitantes, econômicos. Tem muitas e muitas questões que a gente pode trazer aqui. Mas ela é um desafio muito bom, porque a gente percebe o quanto a nossa saúde vai avançar. Ainda mais se a gente pensa no desafio que a gente tem, um sistema único de saúde que tem a pretensão e o desafio de dar uma saúde integral, dar uma saúde universal, que daí tem que contar com saúde suplementar, com privados, com várias coisas. Então, é um super desafio e a interoperabilidade ela se faz extremamente necessária. Por quê? Porque eu não estou nem falando somente de reduzir custos, mas eu estou falando de segurança, eu estou falando de você pegar aqueles dados, usar ele durante o tempo. Hoje a gente tem muito desperdício, por exemplo, de sistemas, unidades de saúde que não conversam. Você pode otimizar exames, você pode otimizar todos os tipos de dados. É claro que tem uma discussão aqui de segurança de dado, de privacidade, de propriedade, tem muitas coisas, mas isso já está caminhando, os sistemas precisam conversar. E eu, inclusive, sou relatora do projeto de lei do Pronto Área Eletrônico, de interoperabilidade, e o relatório está pronto e a gente está aberto para debate, estou chamando vários especialistas, está sendo feito a muitas mãos e a gente percebe que tem pontos ali que são difíceis, mas a gente vai esperar. Maravilhoso. Muito bom saber desses avanços e eu tenho certeza que esse é um desafio que vale a pena ser enfrentado. Agora, para finalizar, o ano passado, você foi uma das líderes, a líder do lançamento da Frente Parlamentar da Saúde Digital. Eu queria saber um pouco do que é essa frente, qual é o objetivo e a importância dela, né? Olha, lançamos a Frente da Saúde Digital, foi, assim, muito bacana, porque hoje, infelizmente, nós temos também uma Secretaria de Saúde Digital no Ministério da Saúde, né? Então, isso é muito bacana, porque, inclusive, a secretária estava presente, a secretária Nestela, o Ministério da Saúde, porque é um esforço de quatro mãos, de muitas e muitas mãos, que precisamos tocar à frente. O objetivo dessa frente, objetivamente, é debater os temas, ser um espaço para a sociedade civil, para todo o ecossistema da saúde digital, para poder debater questões polêmicas, questões que não avançam, que tipo de regulamentação ajuda, que tipo de regulamentação atrapalha, bons exemplos, maus exemplos, e deixar o espaço aberto. Nós, inclusive, estamos construindo uma agenda legislativa super densa, onde tem o que a gente tem que avançar, o que a gente tem que arrumar, porque está atrapalhando, e quais são os próximos passos. Então, é um ambiente para trazer as empresas, todas, os empreendedores, as empresas de saúde, os hospitais, porque todo mundo tem que estar unido, porque isso, todo mundo precisa acordar para a gente construir, entendeu? Então, com divergências ou sem divergências, a gente tem que ver o que a gente pode construir na divergência que seja. Bom, muito obrigado, deputada federal Adriana Ventura, por essa excelente conversa, votos de muito impacto, e sucesso, né, para nós nessa jornada de saúde digital. Olha, sucesso para todos nós, e eu conto com cada um de vocês, com cada ideia, com cada sugestão de audiência pública, de debate de problema, tá? A Frente da Saúde Digital foi feita para a sociedade civil. Por favor, aproveitem, aguardo vocês. Muito obrigado. Obrigado.